Estamos aqui em La Spezia. E agora nós vamos lá para Rio Maggiore, que é a primeira cidade da região de Cinque Terre. Vamos lá! E agora nós vamos lá. A caixa da pizza. Olha lá, parece uma tela. Vamos lá. 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 Então aqui é a cidade de Mandarola, é outra cidade das cinco eternas. A cidade de Mandarola, é outra cidade das cinco eternas. A cidade de Mandarola, é outra cidade das cinco eternas. A cidade de Mandarola, é outra cidade das cinco eternas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.